Eu fui sem saber que era a estreia do filme da Barbie, fui pro shopping. Meu amigo, todo mundo de rosa, todo mundo. Eu já imaginava, assim, que um dia iria abrir uma Mary Kay no shopping, mas não um shopping na Mary Kay. Todo mundo de rosa e eu de preto. Eu parecia um padre numa casa de swing, todo deslocado. Parecia quando alguém chama você pra fazer uma social e você vai de terno pro churrasco. Nossa, eu tava todo errado. Eu, uma confusão na fila, empurra, empurra do caralho, o pessoal empurrando, todo mundo de rosa. A menina no meu ombro. Ei, faz alguma coisa aqui, segurança? Eu falei, eu não sou segurança não, minha querida. Ela falou, e você tá fazendo o que aqui? Porque todos nós aqui estamos de rosa. Nós somos as Barbies e você é o quê? Eu falei, adulto.